Que aí? Alô, alô! Alô, alô, alô! Edu, piloto de helicóptero. Tão me ouvindo bem? Tão te ouvindo bem. Muita emoção hoje? Não tanto quanto na segunda, né? Não, né? Tenho que te dizer que segunda-feira foi outro patamar de emoção. Quem não assistiu ainda está perdendo, apesar de que eu duvido que alguém que esteja assistindo esse vídeo não tenha assistido o vídeo de segunda. Saiu o Best Off já? O Best Off? O Best Off, os Highlights dos inscritos, né? Que é a versão estendida, Director's Cut, de 15 minutos, vai sair agora no final de semana. Então fiquem de olho aqui no IWTV. Sir Desanéis do PCV. É, tem versão do diretor. Tão tomando, Sir Desanéis. Aliás, de novo, Scott lindos de pães do PCV, que podem ser adquiridos aqui nesse link. E olha só, o meu é de canhota, porque eu sou canhota! Cheers! Tchim-tchim! Vamos lá então, pauta grande hoje! A pauta grande. A pauta grande. A pauta grande. Pauta do Nini e PCVv número 92. Está chegando o PCVv número 100, aliás! Caraca! O que vocês querem ver aqui no PCVV, não só no PCVV número 100, mas no PCVV em geral Deixem os comentários de vocês aqui embaixo com sugestões de PCVV normal e também sugestões para o PCVV número 100 Gente, muitos beijos pra serem mandados E quem não quiser ouvir todos os beijos melosos que nós vamos mandar agora Afinal foi o dia dos namorados, agora pouco Pode clicar aqui nesse link e pular pra próxima parte Ó, quem tá esperando a nossa história de amor, lá vai sair o dia dos namorados Vai sair do Brasil Do Brasil, afinal nós somos brasileiros E o Edu me pediu em casamento quase no dia dos namorados do Brasil Foi, é verdade, dia 14 Foi dia 14 de junho, só não foi no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados do Brasil Porque tinha o jogo da Copa nesse dia E a gente acabou marcando o jantar no dia depois É, foi Mas vocês vão saber tudo sobre essa história linda e romântica em junho Beijos para Letícia Barbosa, Nickas Play, Helen Catherine Viana Uau, Helen Fernando Xavier, Café com Coxinha Beijo, café, beijo, coxinha Gabriel Gulli, Isaia Júnior, Canal Coruja Beijo, Coruja Fabiana Cavalcante, Felipe Araújo Beijo, feio Henrique Bueno Beijo, Henrique Chega no dia de São Patrício, hein? Oia, bem-vindo, boa viagem Marcos Paulo, Fabio Ceciucci, Patrícia Rimi, Reami Oi? Patrícia Rimi Patrícia Bruna, que pediu um beijo para o noivo, o Alisson, que também se formou arquitetura Beijo, Beluna E faz aniversário no fim de semana Mentira, beijo para a Bruna e para o Alisson, espero que a gente esteja certando no final de semana Feliz aniversário, querida Solange Dias, Gabriele Porto, Kosovski, Avani Beijo para a Avani, Florzinha, que nos assiste sempre, querida Comenta nos vídeos Beijo E um super beijo para os meus super leitores e para todo mundo e para quem participou Do concurso cultural E é isso aí Vocês são lendos Gente, já falamos sobre o concurso cultural, mas nós não falamos sabe sobre o que? Que o E-Dublin está concorrendo a um prémio, Edu Olha aí Como chama o prémio? I-X-16 Isso, o prémio de experiências internacionais Olha aí, a gente já ganhou esse prémio em 2012, 2014 e 2015, se não me engano Tricampeão, vamos virar um tetra aqui nesse negócio Né? Vamos ser tetra Para ajudar a gente a ganhar esse prémio e votar no E-Dublin, que vocês tanto amam Tá vendo esse cantinho aqui? O menino falou que ia colocar um negócio aqui para vocês clicarem e votarem Vote Isso, vamos ganhar Outra coisa, Edu Sexta-feira agora, ou seja, amanhã Vai rolar sabe o que? O primeiro E-Dublin encontro do ano em São Paulo, Edu O último bombou O último bombou, foi incrível, a gente estava lá Nesse, infelizmente a gente não vai estar lá, mas vão estar lá os queridos representantes Da Wise Intercâmbios, que estão apoiando este encontro E também o Brandon, que trabalha na Griff College Dublin e que também está apoiando Este encontro, eles vão sortear prémios muito legais Aliás, o Brandon é irlandês que fala português, então abusa dele Vocês podem ir lá falar português e inglês com ele Participem do encontro, sexta-feira não esqueçam de confirmar a presença no evento No link que está aqui embaixo ou aqui no canto da tela também Então é isso, próximo broco Próximo broco Vamos lá, vocês perguntaram e a gente responderá agora mesmo Então vambora Vambora Com a conjugação fantástica Fiz letra Fiz letra Fiz letra Aliás, o Edu da Blinklaus volta em breve O Vitor Macedo perguntou Vitor mais cedo? Não, o Vitor Macedo Ele perguntou um pouquinho antes da gente gravar Isso Em qual PCVV vocês cantaram Dirty Balls? 23 Quase Sério, eu chutei absurdamente Foi no PCVV29, Edu Caralho Então, PCV29, vocês podem voltar lá e assistir a minha introdução de Dirty Balls Isso aí Inclusive o cabelo da Mata diferenciado durante esse período todo de PCVV É verdade Próximo passo, quem sabe, é cortar aqui na altura do ombro Quem sabe? Bia Gimenez Tem muitos ruivos na Irlanda Menina O Dan Stump vai ser um que vai chegar O Dan Stump vai ser um ruivo na Irlanda apesar de ser de Manaus Eu posso ser essa pessoa? Me perguntou ruivos irlandeses Irlandeses, é verdade Tem muitos ruivos na Irlanda E tem muitos ruivos irlandeses também Ruivos é ruivas Não é a maioria Não é a maioria É bem minoria A maioria é loiro vai Olho claro Olho claro Mas tem ruivo Tem? A gente tá falando junto Mas tem ruivo Tem? Tem imagem pra provar? Tem Dani, será que tem imagem aí pra provar? Muito bem, vocês chegaram a uma conclusão Tem muitos ruivos na Irlanda, parabéns, vamos lá Raul Galvão tem uma grande dúvida sobre mudança Uhum Moro em Ouro Preto E sempre muda de casa Por que você sempre muda de casa em Ouro Preto? Eu fiquei curioso Creio que se fosse a Irlanda isso não mudaria Ele gosta de mudar, eu acho Como faz com móveis? As casas já vem mobiliadas? Então A maioria Muita maioria já vem mobiliada E tá escrito no Daft assim Furnished Quando você entrar lá no Daft pra fazer sua busca Que inclusive a gente tem um post sobre isso Que está com o link aqui embaixo e aqui do canto Quando você entrar lá você pode escolher essa opção Furnished Que é a casa mobiliada Ela vem com sofá, microondas, fogão, geladeira Fogão, geladeira Cama Negócio pra esquentar a água Armário Tudo Algumas casas vem até panela, louça, talher Então Sim, a maioria das casas aqui vem mobiliada Lava louça Vem Lava roupa Lava roupa Secadora Algumas tem até secadora Tem casa que vem com edredom e travesseiro Dá um pouco de nozinho Mas se você comprar uma capinha nova e tiver querendo economizar Só a capinha já resolve Isso é muito tranquilo É bem fácil achar casas mobiliadas aqui Principalmente se você for compartilhar com outras pessoas Isso aí Vamos lá A próxima pergunta é do Frank William Santos Ma, Edu, fala aqui pra nós Quem é tipo a Ivete da Irlanda? Puta merda A Ivete da Irlanda? A gente tem alguns artistas famosos na Irlanda N E entre eles a N com certeza Que não é pela Ivete, né? Vamos terminar Quem chega mais perto de ser a Ivete da Irlanda é o Westlife Oi? Bewitched Quem sabe? Não Não tem Não tem uma Ivete aqui Alguém tem alguma pessoa próxima de Ivete pra mandar pra gente que acha que é uma próxima Comenta aqui porque a gente não tem a menor ideia Se fosse uma versão masculina seria o Jetboard Ok Tá valendo Boa pergunta meu caro William Vitor Craft Como são os parques na Irlanda? Lindos Verdes Muito grama Tem um monte de foto com o Danone no parque, né? Tem, é verdade O Danone poderia fazer um especial do Danone no parque O Danone mostrando os parques da Irlanda Com um microfonezinho na boca dele Quem quer ver um especial do Danone mostrando parques na Irlanda Deixa aqui nos comentários Hashtag Danone no parque Vou pôr uma GoPro na cabeça dele Ai imagina que lindo Hashtag GoPro no Danone Mas tem um post viu Vitor Que a gente fez falando sobre parques Tá aqui no canto Espero que eu esteja acertando esse canto Porque, né? Falei o vídeo inteiro Tá em algum canto E ai você vai saber mais sobre parques Mas tem muito parque aqui Muito, muito, muito Em todas as regiões da cidade Grandes, pequenos Que aceita cachorro Que não aceita cachorro Vale muito a pena visitar todos que você puder De verdade assim Eles são, por mais que eles sejam parecidos Eles são diferentes Cada um tem as suas coisinhas únicas assim São lindos E eu recomendo muito visitas ao parque Mesmo no frio Muito bem, última pergunta de hoje então Foi uma semana já bastante agitada A pergunta é da Ariane com dois Ns Maya Meu objetivo de intercâmbio no momento É de um programa de férias de apenas 4 semanas Pois tenho faculdade e trabalho para lidar por aqui E meu inglês não é lá essas coisas Acho que me viro Mas a conversação, vixi Compensa mesmo assim investir num intercâmbio de curto período Mesmo não tendo um inglês avançado? Minha cara Ariane Olha, sabe quem que eu acho que é a melhor pessoa Para responder essa pergunta? Quem? O Dunstan Mentira 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 É mentira, sabe? É verdade Sabe por que? Ele vai ficar 4 semanas aqui O inglês dele eu acredito que não seja fluente ainda E ele vai poder ir contando na websérie E contar através de outras mídias também Se vale a pena ou não vale Ele vai ficar aqui exatamente as 4 semanas Se ele conseguiu melhorar É, vai descobrir se ele melhorou o inglês Se ele passou muita vergonha para falar com outras pessoas Se não passou E vai ser exatamente o que você precisa, Ariane Eu acho, acho que você deve acompanhar essa websérie Acho que vai te ajudar bastante na sua decisão O Dan vai chegar aqui em março Fiquem de olho Acompanhamos isso de várias formas de vídeo Vai fazer Snapchat Vai ter Cirola Vai Todo mundo sabe a canção do vídeo O Dan vai contar para a gente o que vai acontecer nas 4 semanas Vocês vão descobrir se vale ou não vale a pena Se é legal, se não é O que que tem na Irlanda Do ponto de vista desse Manawara Enfim, é isso Semana que vem a gente volta O que que tem nesse... quando a gente acaba o vídeo? A gente não vai cantar hoje, eu acho Ah não? Então, beijinho Aproveita e eu encontro amanhã Acompanhem o nosso Snapchat Se vocês quiserem ver nossas imagens de Londres no final de semana Imagens Imagens exclusivas Só para quem segue o vídeo no Snapchat no final de semana Acompanhem e não percam, participem Não esqueçam de dar o seu like aqui embaixo Gostar, curtir Compartilha o vídeo, comenta É isso, um beijinho Fiquem agora com o Danone dormindo Oi, que coisa linda Vamos filmar a canção Tchau, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.